Um incêndio em um depósito de materiais recicláveis foi registrado no fim de semana no Vale do Aço. A Gisele Ferreira tem detalhes, tem só ocorrência, né? Onde é que aconteceu isso, hein, Gisele? Este incêndio foi registrado no galpão de materiais recicláveis, inclusive essa fumaça preta que a gente vê nas imagens, era vista de longe ali pelos moradores. Duas residências foram atingidas, mas com danos apenas materiais. O corpo de bombeiros foi até o local, apagou as chamas e ninguém ficou ferido. Mas durante este incêndio, nas redes sociais, os moradores que filmaram essas imagens reclamaram da seguinte situação, de que este depósito, as condições do depósito já haviam sido denunciadas ali para a Prefeitura de Santana do Paraíso. Parece que os moradores já estavam prevendo que alguma coisa pudesse acontecer. Em nota, a Prefeitura de Santana do Paraíso informou que já havia notificado este depósito de materiais recicláveis e que a situação está na fase de recurso. Ainda, conforme o comunicado, não é possível determinar se este incêndio foi criminoso. Nico? É a perícia que define isso, né, Gisele? Obrigado, viu?